Let's go, let's go! Go, go, go! Uma miazinha, rapaziada. Faz um bom tempo que a gente não joga de mia. A gente tá com um emblema diferente na mia. A gente tá com velocidade de ataque. E além de velocidade de ataque, a gente tá de queimação, tá bom? Olha isso, raridade, tá? Última vez que eu joguei de mia, eu lembro que eu não joguei tão bem, né? A gente teve dificuldade aí de jogar de mia. Mas, vamos ver como vai ser. Bom, vou começar aqui de garras e depois eu vou fazer fúria e depois faço voz do vento. Três itens de crítico e depois eu posso fazer queimação. Quimação não, né? Que isso, que isso. Posso fazer caçadora e posso fazer penetração com rugido. Mas se os caras não tiver tão tanque assim, a gente faz um corta-cura ali que vai funcionar perfeitamente, tá bom? A aposta tá liberada para os jovens das apostas. E eu não posso trocar com uma Layla porque a Layla me sola, tá, rapaziada? Incrível que pareça, a Layla me sola facilmente. Até certo ponto do jogo, ela me sola tranquilo, tranquilo. Fechou? Essa Layla tá de quê? Flash. Flash is in. Já tô recuando, os caras já deu papo. Vamos ficar recuado. Os caras do seu time clicar pra recuar, tu recua, viu? Depois não adianta você ficar chorando que morreu. Isso, Layla. Perdi um Minion ali, mas eu acho que os caras vão agankar aqui, né? Layla agressiva, tu viu? Vou ficar aqui. Vou ficar só guardando aqui. Tá, beleza. Alucard triple kill. Triple kill. Mas a gente matou a Layla. Matou a Layla. Foi bom. Não e sim, né? Não e sim. Podia ser pior. Eu tô sem bota agora que eu fui ver. Sem bota não... Não pensa lá, não. Ah, o Beleirik, Sololagod. Perdi uma wave inteira de Minions. Boa noite. E aí, Cravo? Tudo bem? Boa noite. Salve. E aí, Rogian, tudo bem? Ok. E o problema é que o Digger joga dois ali e prende o cara, né? Aí o Alucard vem só bagaçando. Apenas. Tá, cara. Vou mentir, não. Vou fechar a bota primeiro. Vou fechar a botinha primeiro, porque eu tô muito devagar, cara. Tá, beleza. Inspirar não saiu ainda. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos terminar o nosso Garras, né? Terminar o Garras. Falou, Card, eu não sei onde está. Opa, opa. Alô. E aí, Alfa? Tudo bem? Salve. Alfa, Alfinha. Se ela jogar um, ela rouba. Eu acho que ela errou. Acho que o Alucard vai vir aqui, né? Recuar que ele deve estar vindo aqui. Bom, meu jogo é late game, rapaziada. Então é só esperar chegar. É literalmente isso. Vamos só esperar. Ah, oi. Tá tocando alguma música japonesa aqui, hein? Ah, que mentira, velho. Faltou um hit. Vamos só recuar. Vai vir um Alucard. Eu podia ter ido um pouquinho antes, né? Mas o Harley foi muito de touca ali. Era claramente que os caras já estavam ali. E eu vi sim, ô, Rogério. Acabei de comentar na live isso, mano. Mas, assim, sabia que na colector do Darit e na da Legend das Skins, elas são irmãos? O Darit? O Darit é irmão da Lunox? Ou só na Skins? Vamos ficar safe, rapaziada. Vamos esperar isso aqui. Nossa, o Alucard tá lá na ponta, lá. Matou meu mid. Tá, vamos só sair. Tá safe. Meu primeiro item, ok. Meu primeiro grande item, ok. Agora é só a gente formar ali um Crit King de leve, esse pro dano crescer. Fazer um Crit King de leve pro dano crescer. Vou fazer nossa Fúria, né? Depois eu faço Voz do Vento. É, o time dos caras tá bem forte, hein? Ixi, o menino é meio Alucard ali. Ele tem o nome do Dante. Pra quem não sabe, a Alucard se chamava Dante no começo do Bungus. Tá, beleza. Deu pra matar ela. Guineiro de Celestial? É. Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos tentar limpar aqui, rapaziada. Dá pra levar a torre, né? Opa. Salve, Jonathan. Obrigado pelos 22... 14 meses. 22 meses. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pelos 22 meses, hein? Obrigado pelos 22 meses. Tem gente na selva ali. Deve ser o Alucard, né? Que tá ali. Não vou brigar, não. Se é doido, tem gente lá. Tá suave. Pior que os caras têm uma Alice ainda, né? Eu acho que eu vou perder muito Minions. Ó, o Minha Esperar voltou, né? O Minha Esperar voltou. O cara brigando lá no mídia? Eu tenho que esperar o Alucard aparecer. Ó ele aqui. Ó. 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 Tá, beleza. É aquele rolê, né? A gente ia morrer? Ia. A gente matou um? Matou. Tá ótimo. O pior é que quando o Alucard... Ele jogou a dois ali, ele tinha batido nimi ainda. Um é Shang-Olo, que o Shang faz direto. Shang-Ezen faz direto. Nossa, o Jorver não tem dano ainda pra matar. Olha, ele vai levar o bot. Tá bom. Isso aí já era. Nossa, o Alucard tá fazendo a festa, rapaziada. Será que eu só olhei esse Alucard late game? Se eu fazer um imune, talvez, né? Se eu fazer um imune... É bem possível que eu sole. Meu... Minha fulha tá saindo. Mas e se o Alucard fazer um imune também? É baborro ali, né? Tem que matar ele. Será que a gente leva T2? Dá tempo? Eu prefiro matar a Lyle, hein? Vou fazer um pouco de velocidade de ataque. Tá, ok. Tá, beleza. Dessa vez a gente matou ele. Tá safe. O Beleirik acertou a ult ali. Não conseguiu combar full, né? Mas a gente já tá com dano bacana já. Ah, ele fez meteoro. Ah não, vingancinha ali, bagaçou minha vida. Bem raro mesmo. Aí matou ele. Boa, boa, boa. Beleza, rapaziada. Tem que fazer esses Asks e gastar ult. Tá, ele gastou ult já. Isso é muito bom. Nossa, o Zaski saiu do corpo, cara. Nossa, o Zaski trollou hard ali. Trollou hard, hard, hard. Ah, ele já era. Tem que fazer o Júlio que acabou comigo, velho. Acabou comigo. O pior é que essa lista vai me dar trabalho, hein? Já tô até vendo. Nossa, essa lista vai me dar muito trabalho. É, e aí vai quebrar rolê. Podia fazer... Eu tenho que fazer penetração aqui, né? Caçador e penetração. O roubo de vida da Alice não é tão alto. Então a gente praticamente vai fazer isso, né? Pior que os caras levou a torre. Mas primeiro eu vou fazer meu Voz do Vento. Voz do Vento safe. Fazer uma caçadora. Fazer uma caçadora. Mais um domingo. Vão não, vão não. Cadê o Alucard? Ah, tá de caô, velho. Surpresinha. Não deu. Pra solar ele é tipo de imune. Eu sou top farm do time, tá bom. A gente tem dois tanques. O Lorde já quebrou, já morreu já, tá bom. Sabe? Tá ruim não, tá ruim não. No ruim, no ruim, ficou tranquilo. Nossa, o Gatash foi lá. Para lutar com o Notator foi detido. Aliado e ex-presidente. Unidos com um som. Tá. Deixa eu matar ele, eu acho, hein, rapaziada. Ah, que mentira, velho. Que mentira, cara. Que mentira, mano. Valeu, o Alucard também tá híbrido. Olha aqui como que a gente vai puxar a moita aqui. Não tem nenhum o que fazer aqui. Ah, esse vingança, cara. Você é doido, velho. Vingancinha quebrando eu, velho. Porra, é o pior que eu peguei todo mundo ali. Não muito, porque eu acho que o meu dano é maior do que a minha regeneração. Aí que o meu batu tá refletindo em mim. Eu já tenho um Garra de Rá, né? Se esse for a questão, não tem, não mantém. Não mantém. Não, sai daí, time. Vamos, time. Faz a fronte pra mim, cara. Tá, beleza. Dois tanques, rapazes. A gente tem que fazer a fronte ali, velho. Faz a fronte que a gente descasca o dano nos caras. Eu vou de rugido mesmo. Vou de rugido. Rugido vai tirar... Eu vou conseguir passar pela defesa dos caras. Os caras mataram a Lucard. Eu acho que era GG mid. Eu acho que era GG mid, rapaziada. Mas não vai dar tempo de chegar lá. Se eu devia acelerar a GG. A Alice vai chegar lá. Vai dar mó ruim isso aí. Vai dar mó ruim. Tá, os caras já morreram já. Tá, deixa eu sair daqui que a Alice tá vindo. Tá, vamos sair, rapaziada. Isso não vai dar ruim. Não vou pagar pra ver, né? Tem um Inspirar ali, mas... Aquilo é um Vingança de qualquer jeito. Meu Blue. Tá, ok. Podia pegar meu Red, né? Podia pegar o Red lá. Cara, eu dissolvo a Layla, né? Se eu conseguir encostar perto dela, eu dissolvo a Layla. Vou pegar o Red. Bom, agora o esquema é a gente brigar correto. Cara, mas os Critiquim da Mia tá subindo um pouco, né? Observando aqui, o Critiquim tá... Bem Raleazinho. O pior é que a gente não levou nem uma T3, né? O pior é que o Harley é lá em cima, rapaziada. Tá, o Jigger usou a ult. Boa, o Xavier matou. Falta o Alucard tá aqui. Ok. O Harley vai quebrar T3 lá, velho. Vambora. O Harley vai pro GG. Cara, eu acho que eu consigo fazer o Lorde. Consigo não. Tá, fazer o Lorde. Fazer os objetivos. Tá, o Lorde é nosso. Fechou, rapaziada. E agora... A gente vai pro All-In. Lascou, rapaziada. Boa, 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 boa. Boa, nice, nice. De roubo de vida. Tá, a Alice não deu pra matar aquela hora lá? Vambora, vambora. Tem um Vingança lá no time, cara. GG. WP, WP, WP. Tá bom. Boa partida. Foi uma partida boa. Salve. E aí, Laurinha? Salve. Salve, Felipe. Pleno domingão. É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece. GG, rapaziada. GG. Deu bom. Aquele triple kill lá no bot lá. A gente segurou o jogo e deu pra virar o jogo, né? A partida foi complicada, cara. A partida foi complicada. A Lucard gigantesco, velho. Gigantesco. Causei 76 mil de dano. É, eu fui o top dano da partida. A Lucard causou 71 mil. GG. A Lucard gigantesco, velho. A Lucard gigantesco, velho. A Lucard gigantesco, velho. A Lucard gigantesco, velho.